Se você está vendo isso, eu morri. Acabamos, eu e você. Você é uma decepção, um fracasso. Você passou anos lutando essa guerra. E no que deu, a corrupção infesta cada espira de Gotham, espreita cada sombra. Não precisa de máscara. Eu sei o que eu quero. Deixou essa blasfêmia acontecer? Esse sacrilégio, achou que eu não ficaria sabendo? Truques parados para os alvarangóis do julgamento. Não agora! Eu ainda fui o protetor dessa cidade. Não! 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 Ninguém virá te ajudar. Dou conta de você só, senhor. Para que resistir? Logo isso acabará. Você fala demais, senhor. Não, 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 não. Você já deveria saber que não pode me derrotar. Eu sou o Eterno. Você já entendeu a honra que eu concedi a você? Você já entendeu a honra que eu concedi a você, meu Eterno. Não posso, de nada, talvez você sobrevivesse até a isso. Ao contrário de você, eu não temo a morte. Eu prefiro continuar a honra. Brumben, brumben. Grumben... Brumben... 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. E quando tiverem dado o último suspiro, eu vou transformar essa cidade em cinzas. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é um código preto. Essa mensagem foi ativada automaticamente quando destruí a Batcaverno com tudo dentro. Sei que o que está por vir não vai ser fácil. Ali! Mas... Nada do que fazemos é. Eu me preparei o máximo possível. Sei que vocês também. Desculpa por chegar a isso. Não vai demorar até os criminosos de Gotham perceberem que o Batman está morto. E não contem com o DPGC. Não há confiança desta morte do Dino. Autorização para atacar. Granada! Deixo o campanário como base de operações. Parte da tecnologia está ultrapassada, mas... Lá tem os equipamentos que precisam dos meus arquivos. Muitos de vocês conheciam Bruce como uma celebridade de Gotham. Um bilionário bonito e charmoso. E... Era mesmo. Mas... Ele era mais que uma manchete. Era meu sobrinho. Ele era um amigo. Um mentor. E um benfeitor. De todos que se reuniram aqui hoje. A todos que não o conheciam tão bem quanto nós. Gostaria de dizer... Que Bruce... Era Gotham. Ele amava a cidade mais que qualquer outra coisa. Ele era um guardião da cidade. E trabalhava sem parar nos bastidores em busca de justiça e igualdade. Pelo bem de Gotham... Não tinha nada que ele não fizesse. Em um projeto que ele não defendesse. Acho que não esquecendo disso... Vamos lembrar de quem... O Bruce realmente era. Vocês sempre me apoiaram quando precisei. Sei que vou manter Gotham segura. Boa sorte. E adeus.